A primeira skin híbrida do CSGO Literalmente, pegaram duas skins que já existem e criaram uma só Do CSGO, juro, é a skin de AK mais bonita que eu já vi No CSGO, uma das skins de AK mais conhecidas é a K47 Gold Arabesque Uma skin lançada em setembro de 2021 é muito bonita Basicamente, é uma AK de ouro, onde a parte da madeira é de couro Porém, exceto a parte de couro e o pente, a skin é lisa, não há nenhum detalhe É apenas uma AK dourada E foi aí que surgiu a ideia de juntá-la com uma skin de AK antiga lançada em 2015 Que ao mesmo tempo que é muito bonita, é inútil Eu tô falando da AK-47 Cartel, que é a AK padrão do jogo com alguns detalhes Basicamente, juntaram essas duas skins e o resultado foi esse É ou não é a skin de AK mais bonita do jogo, rapaziada? Realmente é Pelo menos pelas imagens que eu mesmo apresentei nesse TikTok que eu postei há alguns meses É uma AK-47 muito superior às que temos hoje no jogo Esse vídeo foi postado em novembro Porém, só agora, final de fevereiro, que eu consegui essa casinha pra mim E assim eu pude desfrutá-la dentro do CSGO Pão Matei, Rafaão Matei Ó Matei Um Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop O site de abertura de caixas mais utilizado no mundo O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar Incluindo caixas baratas que podem te dar facas E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG Você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG Você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas E uma skin extremamente rara Keydrop.com segue a calda do cachorro Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337 Rapaziada, vou começar esse vídeo aqui com uma pergunta Na sua opinião, qual a skin de AK-47 mais bonita do CSGO? Headline? Barrio de Lotus? Blue Jane? Fire Serpent? Comentem aí, qual skin de AK vocês preferem? Comentou? Então calma, pode apagar o comentário, porque eu tenho certeza absoluta Que agora a sua opinião vai mudar, mano Porque vem um ligue nessa K47 híbrida E ela tem esse nome, porque ela é mistura de duas skins de AK Essa K47, rapaziada, se deu pela junção da K47 Gold Arasbic com a K47 Cartel Duas skins, descobrimos que se completam E mano, sem KO, cara Isso aqui tá sensacional, de verdade Tá a AK mais bonita do jogo, não tem como E quem conseguiu criar essa skin dentro do jogo Para que eu pudesse ter essa experiência Foi o Ernesto Grande Godzera Eu vou deixar o canal dele aí na descrição Pra quem não tá ligado É o mesmo cara que criou aquela da Dragon Lord 2.0 Enfim Resumindo, mexendo nos arquivos do jogo Ele conseguiu juntar a textura da Cartel com a textura da Gold Arasbic E deu certo No final ele realizou o meu sonho Na verdade, esse sonho será realizado agora Porque eu vou jogar uma partida com ela Ó galera, vocês vão todo mundo ao Palácio No Shield O Felipe vai me dar um Reboost e meio Eu vou matar 3 e vocês entram lá, fichou? Só 3 Tá na direita, Felipe Matei Ó, ó, ó Que pixel é esse, cara? Matei um aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, janela Janela liga Que que é isso? Ó, eu já vou puxar aqui, rapaziada A AK-47 E essa é a AK Híbrida É a mistura, né Da Cartel Com a Gold Arabesque É bonita, mano É bonita, assim Deixar a World Lotus no pau Até a Blue Jam Pode Em cima do Palácio Batei Batei Ela acha que o pai tá quente aqui Vou uma HCT, Rafão Banguei Tá bonita? Tá, tá bonita Ela é uma Gold Arabesque texturizada, né Pegaram uma skin inútil Que é a Cartel E aplicaram de maneira que fica interessante Aí, ó Pega Perde lá não, hein Perde lá não Combinou, não combinou? Deixa eu ver Batei Batei com o Rafa Ó, tem janela Tem janela Tem janela Tem janela Matei, boa Cadê a AK? Cadê a AK, Felipe? Ah, mano Você tá atirando Ruxa a B aí, rapaziada Ruxa a B aí Rafa, só você Vem comigo o Palácio Fakezinho funciona Vixe Maria Relaxa, relaxa Bora, bora Já está Vou plantar a CT, Rafão Banguei Eu tenho outra Fiz outra Ai Ajuda Tem Batei um, Rafão Fica aqui Tá bonita, né Passou Boa, Rafão Confia Bangue aqui, Felipe Bangue aqui, Felipe Deixei a banguei Pra você Pode virar Eita Que que é isso, maluco? Que susto, mano Matei Nossa Que é outro Porra, rapaziada Tá difícil Rapaziada Lembrando Essa baionetinha aqui Vou mandar pra um de vocês Que utilizaram o Pondog Lá no Keydrop E preencheram o formulário, né Não só essa baioneta Como também Várias outras facas Incluindo uma outra baioneta dessa Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Rafão, Rafão Matei, Rafão Vou bangar liga Banguei liga Tá aqui Ajuda Preciso de help L Boa Vai, Felipe Ai Tetris, Filipão Caverna 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 último Caverna último Linda Podem passar com tudo, mano Mercado Vou bangar mercado Filipão Banguei mercado Só não morrer, hein, galera Nossa, que acalimba, velho Não tem como L L Tá onde a bomba? Só pra saber L Mercado Ah, vem aí Tá nada Jogou, jogou No bunny, Rafão Abre a no bunny Abre a no bunny Abre a no bunny, Rafão Tá encerrujado, né Acho que eu vou pegar o retake Janela Janela, janela, janela Planta, planta, galera Nossa senhora Acabou É clutch do homem Ai, valeu Galera Vou passar aqui a calma Fica na A esperando Eu vou entrar a liga em dois segundos Matei Vou bangar Eu tô certo Também Relaxa Fiz a G Bangou Tá aqui Jalp Entra, galera Matei Areia Vai, galera Entra nessa A Cadê vocês? Domina CT Domina CT Bangou pra você mesmo Pega CT, Felipe Pega CT CT, pega ele 1, 2, 3, atira Aí, tá cabecinha, cabecinha Escuta aí Como eu vou ser por baixo É, sabia Essa jogada run boost, mano Vicia, cara Você quer fazer todo round, mano É muito satisfatório Vamos esperar Se eu cumpriu pra matar Eu vou comer Cara, eu vou fazer um barulho aqui no rato Pela bagunça Nossa Quer cair? Quer cair? Não sei Matou? Pega a arma dele Ah, não era Fiz com ela Plantar com ele Cuida ele, cuida ele, cuida ele Linda Os caras tacaram o tapete Eu conheço Olha esse pixel, galera Rayman Vem do boost da p*** Oh, cara Ele não viu isso ainda Valei Ele não viu isso ainda Felipe, pega você, Run, agora Nossa Bangueli pra você comer liga Deathbring não foi das melhores Eita Base Base deles Tá, saída do mercado aí Uh Tá cheatado Tá cheatado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Dei outra Dei outra Dei duas Aí, ó Boa, Rafão Sincrania Nossa Não, Rafão tá cheatado Felipe, você tacou a bomba Olha essa play, Felipe Se liga Ó, vou pegar ele na faca Caindo daqui Boa Essa partida tá boa pra mim, mano Vou bangar Vou bangar pra você no timing O timing, ó O timing, ó O timing Banguei E outra Relaxa, ó Passei batido Passei batido Relaxa, ó Batei Acalmou Meu Deus Mano, não sei nem o que fazer aqui Viu, né Ó Passei Mercado Não tem mais tempo Não tem mais tempo Não tem mais tempo Não tem mais tempo Não tem mais tempo, amigo Linda O xizinho lá Daquele jeito, rapaziada Confia Ai, ai, ai Não tem CT Não tem CT Morre aí, Felipe Confia Ó, galera Vou ensinar um pixel aqui pra vocês Vai pegar esse default, ó Alinhar essa manchinha Com isso daqui Confia O cara não defusa nem a pau, mano Boa, boa, Filipão Relaxa Ele não defusa, Felipe Vou fechar, então Água mole e pedra dura Estoura essa liga sem parar, cara Puxou o palácio Calma aí que o chão é um palácio, eu acho Eu sabia que ele ia o chão, mas Não deu tempo Vai, Filipão Ganha esse round Você vai ganhar esse round Driblou, hein Ele nem sabe Que eu vim pelo bombear Boa, boa Valeu Tô lá, rapaziada Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Vamo, clã Vamo ganhar isso daqui Ó, espere aí, Rafão Espere aí, Rafão Pode subir Gente do céu Gêmeos iguais Eu tô certo, cara Não é, ó Agacha aí Vai lá, vai lá Tô cravando Quem que smokou o palácio? Tomei, matei um Caraca Smoke A Bang A Tem pra A, hein Tem pra A, galera Eu já era Ah não, mano O que que é isso, torneirinha? Pegar o P, Filipão Boa Boa Vou bangar meio Vou bangar meio Banguei meio Tem B, tem B Que limpe que é isso Smoke Que smoke é essa, amiga Alguém passou aqui Eu tenho certeza Sabia Era óbvio Era óbvio que alguém tinha passado aqui, amigo Essa manchinha escura, rapaziada Alinhada com essa linha Ai, mano Colado 2x1, Felipe Tô fechado lá Que linda, Felipe Nadar, nadar, nadar Smoke A, smoke A, smoke A Smoke A, todo mundo 1, 2, 3 Ela tá pra mim Relaxa, que o pai jogou Aqui Tá, palácio Areia Caiu pra caverna Caiu não O pai aprontou uma Uma, algumas Talvez três Você é, né, Felipe Não, olha aqui na minha onda Vou sair daqui, meu irmão Sai de fora Que eu não tô muito bem, não Presta esse salto aí, rapidão Dá um pé aqui, Rafão Pode pegar? Pode pegar? Pode Batei Relaxa Deixa o Felipão jogar então Vai, Felipe Se você for bom mesmo, você faz a movimentação Queria pegar esse daqui No caso, essa É, essa aí tem que ter o talento Vai, Rafão Vai, Rafão Nossa Ai Ai Tá não Eu sou, mano Nossa, valeu Ela é muito difícil, mano Aqui, ó Não sei Deixa eu dar uma pausa pra trocar a bateria da câmera pra dentro Ah não Como assim, gente? Run, Rafão Run, Rafão Vai, vai, vai Ai Boa Esqueça Ah não Eu não vou deixar isso Não vou deixar isso Não vou deixar agora Bomba Peguei um já pra começar Peguei dois pra começar Esse cara joga Esse cara joga, mano Aqui é minha, tá? Ah, é do pai Aí é do pai Faquinha, último Faquinha, faquinha, último Ela acha que aqui é faquinha Vou fazer ele vinha Já fingiu um retake pra B com essa Bang E aí ele vai tentar girar pra A Confira, ele vai girar Ele não tem Ele tá de Alp? Faltou Pra cima de nós, parceiro Mano, essa foi a partida, rapaziada Comentem aí Qual a skin de AK-47 mais bonita do CSGO, na sua opinião Há alguma mais bonita que essa? Ou a AK-47 híbrida é a mais bonita do jogo E eu não vou falar que ela é mais bonita Eu acho que fica pau a pau ali Com a que eu tenho Que é a Blue Jane 661 Mas enfim, rapaziada É isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando Aqui no canal Pachofum337 Dois vídeos novos todos os dias É isso aí, mano Eu e o Rio Eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!